Como garantir mais transparência e eficiência para as agências reguladoras e o que pode ser feito para diminuir o desperdício de alimentos no Brasil? Esses são os assuntos principais da edição número 30 da Revista em Discussão. Assunto de capa da revista, as agências reguladoras normalmente aparecem na imprensa associadas a queixas de consumidores, contra empresas de telefonia, planos de saúde e companhias aéreas. No entanto, problemas na atuação das agências podem trazer prejuízos ainda maiores à economia. Uma norma mal elaborada pode, por exemplo, afetar a competitividade de um determinado setor e levar a consequências como perda de produtividade, receita, credibilidade e investimentos. Por essa razão, o Senado discute a proposta de uma lei geral das agências reguladoras. O objetivo é melhorar a supervisão das concessionárias de serviços públicos, garantir participação dos consumidores nas decisões dessas autarquias e evitar seu aparelhamento por ministérios e empresas reguladas. Outro tema da revista é o desperdício de alimentos. Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, 30% de tudo o que é produzido no mundo se perde em alguma parte da cadeia alimentar. No Brasil, cerca de 26 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados, enquanto mais de 7 milhões de pessoas passam fome. Problemas de capacitação, infraestrutura e falta de informação estão entre as principais causas desse quadro. Para mudar essa realidade, os senadores discutem a aprovação da Política Nacional de Combate ao Desperdício e à Perda de Alimentos. A revista em discussão pode ser acessada pela internet no endereço www.senado.leg.br. em discussão.